E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Far Cry Primal, né? Vamos dar continuidade no jogo aí, beleza? Nós ajudamos aí um especialista aí, né? Tava pedindo ajuda, nós ajudamos ele e conseguimos passar tranquilos. Agora, vamos dar continuidade aí, vamos ver o que a gente vai fazer, qual vai ser a próxima missão. Deixa eu dar um jeito nesses cachorros chatos aqui. Ah, ela fugiu já. O lobo tá aqui, o cachorro fica em choque. Os dolly, né? Vamos pegar o cor dele já que eu matei. Vamos desperdiçar. Vamos marcar aqui mais uma missão, deixa eu ver qual que tem aqui. Tem umas missões paralelas. Aqui, tá. É, vamos marcar aqui, ó. Mais uma missão principal. Leve Yogan, o confeccionador, para sua vila. Ah, ele confeccionador, acho que faz armas aí, vamos ver. Ele ensinará a você novas habilidades de confecção e como melhorar suas bolsas e cintos, beleza. Dificuldade média, conecte com 7 XP mediana. Especial, garra de escalada. Ah, eu vou ganhar, acho que vou pegar aquela garrinha de escalada que precisa pro jogo. Marquei? Deixa eu ver se eu marquei, acho que eu não marquei. Eu vou marcar então essa missão. Pronto, bora lá. Lembrando que se ficar muito comprida a chegada até lá, a gente... Opa, sai daí. Aí a gente corta o vídeo, tá? Faz uma ediçãozinha aí pra não perder muito tempo. Vamos lá. Tem uma pira aqui perto pra encher, será que eu consigo chegar lá? Hum, esse lugar aqui tá bem estranho. No gelo? Já consigo matar aquele bicho, parece que ele é... Vai, 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 vai. Achei eu matar o cara primeiro, vai. Toma. Consegui os bichinhos aqui, cara. Ó lá, vamos lá, vamos lá. Matar esse ap aqui, parece que ele é especial pra dele. Sumiu. Vai, vai, pega ele, louco. Deve ser muito forte, não? Vem, vem que você vai levar agora, vem aqui, matou, ae, matou, carne, curar fera, vamos pegar aqui a carne do, acho que é um yak, não sei, yak branco raro, que chique, é um yak mesmo, vamos lá, damos uma terra diferente, terra gelada, que ta vindo ai, ah são os dólares, o dólar não vai me acomodar não, essas folhas amarelas aqui, sabe que eu vou achar aqui, acho que eu não peguei essas folhas ainda né, vamos pegar, opa tem mais uma outra aqui diferente, né, folhas do norte né, tem mais um aqui, congelado, aquele bicho lá sai que é o mesmo que eu matei, só que sendo, não raro né, tem uma pedra diferente ali, vou pegar cara, galera, já deixa o seu like ai, favorite o vídeo ai também, deixa o seu comentário ai, beleza, vocês estão achando dessa série aqui, tá, demora um pouco pra pôr, porque tem muita série pra pôr no canal, então fica meio complicado pra gravar, mas tenham paciência comigo ai, deixa o seu like mesmo ai, galera também quero pedir pra vocês ai, seguir, me seguir na fanpage, ta até ai na descrição do vídeo, porque o youtube está, sempre foi assim né, ele não notifica as pessoas, os inscritos, então é muito baixa aí as visualizações né, a gente precisa de bastante visualizações pra não crescer né, então peço pra vocês ai visitar a fanpage, que eu sempre to postando os vídeos lá também, ai tem um link lá certinho pra vocês entrarem, então tem erro, opa, também no coco, também, eu fui aqui, mano morreu, ó, já era, uma pedra, vamos lá, enquanto a gente não chega na missão, a gente vai pegando essas coisas por caminho aqui né, lembrando que se ficar muito comprida, a gente adianta o fogo o vídeo, vamos lá, deixa eu ver a distância que tá aqui, nossa, 800 e poucos pés, vamos descer, opa, o que que é aquilo lá, cadê a coruja, vamos chamar a coruja, cadê ai, cadê os caras, ele ta muito nublado aqui né, melhor, muito, olha aqui ó, tem muita neblina, ae é um amigo, não tem nada, velho, deixa eu tentar colocar uma ali, cara, como é que eu venha guiar essa coruja aqui, vamos atacar, como que ela ta com meu, viagem de ar fera, vai lá não, Ah, mandei o outro lá. Nossa. Vamos descer, vamos descer. Tem um urso? Não, um leão? Caramba. Sai daí. Cadê o leão? Tigre, sei lá. O que é isso aí? Ai, caramba. Morreu. Não. Ai, caramba. Olha. Tem dois, parece? Olha, corre, filho. Não, cara, não. Aí. Caramba, mano. Não, quer dominar o C, velho. Ai, que cacido. Corre, 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 corre. Acho que não tem algo de dominar ainda. Tô marcando, mano. Ih, sai fora. Você é louco. Chamar o camarada de novo. Você é louco, mano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tô marcando, cara. Bem feio. Não chegou agora pra você ver se eu tenho. Ah. Tô chamando o cara. O lobo já tá comigo faz tempo e o cara subiando. Pô, vambora, velho. Acho que eu não tenho habilidade de dominar ainda. Tigre, leão, sei lá. Porque aqui lá tá medo, velho. Opa, tem uma mãozinha aqui por cima, sei lá. Não, não, não. 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 Tá lá pra baixo, vambora. Não vou descobrir esse lugar, porque não sei se depois vai ficar fácil de subir. Preciso ir na missão primeiro. Dá uma visualizada aqui, ver se não tem nenhum... A ameaça aí, né? Pegar madeira, que eu também não sei se eu tenho o suficiente. Deixa eu ver se tá cheio. Ah, nem vi. Vambora. Uma coisa correndo aí deve ser o que, será? O que é? Ah, é um... Jaguar, velho. Deixa eu ver. Posso avançado. Tem um posto avançado aqui. Posso avançado são acampamentos hostis controlados por tribos inimigas. Tome todos eles. Para tornar horas um lugar seguro para os doentes. Posso avançado somados podem ser usados como pontos de viagem rápida no menu mapa. Eles também concedem acesso ao seu depósito de recompensa. E mais aldeões se juntarão à sua tribo. Após tomar um posto avançado, os recursos do inimigo serão enviados ao seu depósito e recompensa. Use-os para melhorar ocas em sua vila. Eu acho que eu vou aproveitar, hein? Não é missão ainda. É? Com medo do lobo. Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue se apossar nesse posto aqui. Só que tem que ir na miúda, né? Não posso ir correndo assim, não. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a coruja para ela marcar os caras aí. Deixa eu ver aqui. E essa aí? Aqui, ó. Alguns aqui. Só que tem bastante. Não dá para ver se tem mais. Aqui não tem. os caras não estão aí não estão fazendo alguma coisa e por rio nós temos esse tempo aqui ó tem mais um aqui em cima isto e só é praticamente é só isso vamos lá agora a gente reuniu sabe aqui onde que eles estão dá pra subir aqui opa baixa aí parça tem algum camarada lá também preso agachado feio agachado os cartão lá do outro lado a fera tá louco para ir lá porque vai abaixo 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 pegar esse cara aqui embaixo primeiro nossa jogou uma mulher lá embaixo cara a mulher dos caras mano louco e aí 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 a nova quebrar isso não foi os caros é isso que eu estou falando embaixo e aí 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 Lá em cima também. Desceu. No momento que ele está aqui, se ele estiver perto da obeda, no coco dele. Fica aí, velho. Nossa, o moleque aguentou eu. Caramba. Escondeu um monte, cara. Nossa. Que biota. Que droga, mano. Já era. Vamos enfrentar os caras, mano. Toma um pouco. Ó. Vai morrer logo. Isso. Ó. Não vai matar meu cachorro, não, mano. Toma. Gassando todo mundo. O que mais? Vem, vem. Cadê? O cachorro já pegou. Ó. Vem no rim. Acabou? Pega o cachorro. Vem, vem, vem. Ó o cara aqui, mano. Pega ele aí, isso. Ó. É, conquistamos. O moleque aguentou nós lá. Me dá o maior grito, velho. Quebrou as pernas. Tem um total de 15 postos avançados ainda. Vamos pegar alguma coisa aqui. Que caramba. O que que tá acontecendo, hein, Lobo? Sai daí. Agora é a fera. Agora vamos pegar aqui alguma coisa. Cara, acabou com minhas flechas, mano. Todos os caras que eu matei. Preciso pegar alguma coisa. Essas coisas aqui. Opa, vamos pegar. Olha os caras aqui, ó. Devia ter feito flechas primeiro. Devia ter passado aqui e pegar primeiro, né? Tem um monte de flechas sobrando aí, né? Tem um monte de flechas sobrando aí, né? Tá cheio. Bom, Cadê? Tá cheio a bolsa, já era. Vamos ver o que tem pra cá, não tem nada, bom, então vamos lá, vamos seguir em frente, já conquistamos esse posto avançado aí, foi liberado viagem rápida, olha o junco O que tem dentro daquela pedra ali, vamos quebrar, depois a gente vai na missão O que tem dentro? Bracelete, olha que legal, da hora, tinha outro lá também pra gente quebrar, vamos ver o que tinha lá, ah lá lá acho que é bolsa de alguma coisa né, vamos dar um pulo Olha o fogo, acho que é aqui embaixo, deixa eu ver se eu tô certo, exatamente, vamos lá Olha a bolsa, tem coisa de carne, argila do norte, da hora, folha violeta, tem bastante coisa, mais uma? Aqui é pra sair, vamos lá então na missão, vamos concentrar na missão, subir aqui, também vem só ali, vamos lá, nossos camaradas agora tão livres pra andar né, deixa eu pegar a madeira aqui, mais madeira, vamos lá, baixo, 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 e nós caiu pelas costas, deixa eu ver se ele vai passar aqui, Caiu a chovela não? Já viu? Mais habilidades, que a gente compra ai, cura a fera já, não quero pegar uma coisa do cara aqui velho, sai dai Beleza, vambora, ta difícil chegar na missão, ai tem alguns pés agora, são 190 pés, vai indo Bora, vambora os camaradas Estamos chegando Vai comprar aquela habilidade que você corre infinitamente cara, não precisa ficar apertando aqui pra correr Então sai aqui na parte de baixo Nossa, deixa eu ver se consigo descer por aqui Ah não, aqui acho que ia morrer velho Mas como que desce agora O louco mano Tem uma passagem ali, pera ai, vamos ver Ah, ai sim Nossa, eu ia me esborrachar lá embaixo se eu pulaço lá Abrigo dos perdidos É por aqui, vamos descer Caramba, cadê o cara mano É ali dentro, será? Ah, ainda é pra descer aqui, pera ai Vamos subir aqui, deixa eu ver se consigo subir, ó Dá Passar dentro daquela, por cima dessa pontinha aqui, acho que ele tá do outro lado, quer ver? Olha lá, tá vendo? Aqui é onde ele se esconde Chegamos Oh Oudam! Muinja! Não! Oudam! 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 Meu Deus! Oudam! Oudam! Exatamente! Vou pegar essa bolsa aqui! Carne! Agora eu tenho que pular! Como que eu vou fazer? Passar para cá! Vai pegar fogo ali, né? E aí? Cara, eu vou pular aqui! Não estou vendo! Acabou dando certo! Será que matou esses caras? Não estou vendo! Vai! Cacilda! Nossa! Vamos! 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 Corre! Fugiu! Bixiguenta! Veio no dorso! Caramba, velho! Pegar assim então! Agora eu tenho que ficar esperto! Onde que eu tenho que ir, será? Passei por ali já! Vamos para cá, né? Gancho eu não tenho ainda! Tocar fogo aqui, ó! Vamos! Vamos cancelar! Vamos esperar, né? Subir aqui! Ah! O gancho está aqui, ó! Beleza! Peguei um gancho! Para a gente usar de boa! É a garra, né? Não o gancho! Você encontrou uma estranha... Uma estranha, porém útil ferramenta! Procure por ícones para escalar e se balançar para chegar a lugares mais altos! Aproximir até ver a solicitação de escalada! E então segure o quadrado para prender a garra! Você pode trocar de um ponto de escalada a outro, sem sequer tocar no chão! Beleza! Chique! Agora vamos lá! Toquei fogo ali no lugar ali! Será que tem algum motivo? Hummm... Não! Vamos lá! Essa água aqui eu não sei o que tem que fazer com ela! Fuja da caverna! Vamos continuar então, né? Cadê? Onde que eu vi aqui? Um lugar desenhado com gancho aqui para a gente subir! Não! Ali! Aqui! Aqui mesmo! Bem perto de eu estava! Nossa! Agora a gente já consegue subir! Vamos subir! Ixi! Estou vendo, eu ouvi um barulho meio de longe! Vamos tacar fogo aqui nessa... Essa palha aqui! Palha nesse mato seco, né? Essa é uma bolsa aí! Acho que eu vou estar cheio das coisas também! Vamos ver! Quem sabe pega alguma coisa! Ah! Sai daí, meu! Tá cheio! Não adianta! O que que é isso? Opa! Vamos por aqui! Tem lá embaixo! Se eu compenso descer lá! Ai! Ai! Vou soltar! Não tem nada interessante! Tô achando que é mais... Não sei! Mais onça, hein! Deixa eu ver onde que a gente tem que ir! Tô vindo ali! Tô vindo ali agora! Agora eu tô indeciso! Vai! 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 Não! Não! Foi de lá que eu vindo! Deu do lado! Então vamos fazer certo! Descer! Calma! Ah! Tá lá o bicho lá mexendo lá! Calma aí! Deixa eu ver onde que a gente tem que ir! Tentar pular ali! Será? Vamos descer mais um pouco! Cê é doido! Cê é doido! Vamos balançar pra cá! Porque aqui acho que elas não vem, né? Mais uma! Posso errar! Posso errar! Pula! Vamos lá! É! Vou ter que pegar elas por aqui, ó! Então vamos lá! Vou mirar na cabeça e já descer a lenha! Vou pegar um... Nesse aqui, ó! Tem três, cara! Aqui! Ae! Novo! Vamo lá! Então vamos bem no meio do Durser! Ai! É doido! Hum! Só tem mais duas, eu acho! Ae! Vou pegar aquela lá agora! Todas elas no Durser se eu consigo fazer mais! Acabou! Agora o negócio é trabalhar com a flecha! Toma! Consegue? Eu tô aqui! Estão fazendo um bagulho lá! Ae! Moleque! Descer! Agora eu tô tranquilo! Deixa eu recuperar aqui! As lanças, né? Ó! Batei todo mundo junto! Ah! Esfolar! Chique! Falar mais uma! Ó! Já tô cheio! Já! Não preciso aumentar essa bolsa aqui! Bom! Beleza! Vamo ver o que a gente vai ter que fazer aqui! O negócio é continuar o que eu tava pretendendo! É fugir daqui, né? Fugir da caverna! Vamo procurar só por curiosidade! Vamo procurar só por curiosidade! Vamo procurar só por curiosidade! Vamo ver! Vou arrumar aqui que tá difícil! Tô de blusa! Tão vendo aqui, né? É mó frio no bagulho! Acho que ele tá do lado errado aqui! Pera aí! Vamo pra cá! Ah! É lá mesmo! Uma garrafa pra subir! Ai! Meteu a barrigona na parede! Pronto! Mas por que que tá atirando? Igor! Tem que ir! Ah! Vamo! Não! Carra no outro! Eee! Conseguimos sair da caverna! Preso! Concluído! Mas e agora? Deixa eu ver se tem crocodilo pra baixo que eu vou pular lá! Na frente! Não tem! Vamo pular! Não é não, velho! Lobinho tava esperando lá fora! Juntos raros! E agora? Que que tem que fazer? Ah! Que susto! Ixi! Apareceu o desenho aqui ó! Do leão lá ainda! Aquele... Esqueci o nome daquele bichiguento lá! Dentro de sábio lá! O mais poderoso que os caras tem aqui! Será que não tem que conversar de novo com o cara lá? Vamo lá! Ixi! Tem que ir! Aí! Sobe! Vamo embora! Aí! Vamo na caverna do cara lá! Corre! 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 Consigo pular aqui! Vai por lá! Pera aí! Certo! Aqui ó! Vai levar um capote lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você gostou do vídeo favorito, deixe seu comentário e deixe o joinha clicando no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Valeu.